Olá, hoje a gente vai testar o Fortnite no Tab S6, Snapdragon 855, 6GB de RAM, 120GB de armazenamento, vou fazer um corte e a gente já volta em jogo, clica em gostei, se inscreve, eu já volto. Beleza pessoal, voltando, tô quase caindo, o jogo tá na qualidade épica, deixei tudo no máximo, infelizmente não dá pra colocar 60fps e qualidade épica ao mesmo tempo, ainda né, provavelmente nas próximas gerações será possível. Bom, já tô vendo bastante briga por aqui. E aí, o cara correu. E aí, o cara correu. Eu não tenho uma arma. Seria bom se eu tivesse uma arma. E aí, o cara correu. Ué. Deve ter item por aqui, só que eu não sei cadê. Ah, um bau. Ah, não tem nada ali. Ah, não tem nada ali. Ah, não tem nada ali. Ah, eu vi tiro por aqui. Ah, não tem nada ali. Ah, peguei. 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 Tira. Ah, peguei. Tira. Ah, peguei. Pô, tá meio longe, né? Beleza. Ah, peguei. Ah, peguei. Aparece. Ah, peguei. 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 De onde que me atiraram? Ah, peguei. 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 Eu não tô vendo ninguém Eu não tô vendo ninguém Ah, vou morrer Beleza, pessoal Esse foi o teste do Tab S6 Qualidade épica 30 fps Eu vou encerrando o vídeo por aqui Fiquem bem, muito obrigado por assistir até agora E até mais